Onde eu fui tentar correr com meu carro na rampa do X Games O problema é que eles tiraram o ar-condicionado do carro E ainda também estamos falando de um escapamento com saída Você como eu que tá assistindo aí é um rondeiro mesmo Aqueles rondeiros raiz que anda a 300 metros cortando de giro antes de trocar de mágica Qualquer lugar que chega precisa mostrar que o carro faz o corde giro maravilhoso O carro vai lá em 7.800, 9.000 e... Mano, cortando de giro lindo Sei que você vai gostar dessa notícia A Honda lançou uma edição limitada do Civic Type R E é isso que eu vou contar pra vocês hoje Fala galera, começando mais um vídeo top aqui no canal Eu sou o Dreader, pra quem não me conhece Eu sou um tetraplástico Fui um tetraplástico num acidente de carro Onde eu fui tentar correr com meu carro na rampa do X Games Acabei capotando o carro lá de cima e acabei ficando tetraplástico Tão um gênio pra ganhar essa prova Michael Phelps, braçada com braçada Amy Kevitt, vai perder, vai ganhar Vai perder, vai ganhar, perdeu Esse vídeo é uma mera ilucinação do Brasil Não realize esse tipo de ação em casa Esses medicamentos são contraindicados em caso de viadagem E cara, eu tava de boa aqui em casa quando eu vi uma notícia maravilhosa A Honda lançou uma versão mais esportiva É o Honda Civic mais forte da história Eles melhoraram o carro que já era muito bom E é isso que eu vou contar pra vocês hoje Algumas novidades e alguns detalhes do que eles lançaram O Civic aqui no Brasil sempre foi muito famoso Veio com o EJ1 lá pra 92 Veio com o EJ8 que ficou famoso Os modelos cupês também Veio o VTI, hatch Veio o sedã, quatro portas, o EK Veio depois o ES que foi da versão de 2001 até 2005, 2006 2006 até 2011 Veio o G8 que foi conhecido como New Civic Que foi a versão que colocou o Civic em outro patamar Eles realmente revolucionaram o mercado E aí veio o Civic SI, né Que veio na versão de 2007 e 2011 Que é um modelo com motor K20 Que dá 9 mil giros Que todo mundo gosta Que é um carro lindo Que inclusive é o próximo carro do canal Lançaram depois o G9 Não fez muito sucesso O G10 agora é um carro que ou você ama ou você odeia, né Fica muito a critério do dono aí E eles lançaram a versão SI Que ela tem 218 cavalos com motor 1.8 turbo E assim, o legal do Civic era ser girador, né E eles deram essa mancada Tiraram isso do Civic Mas fora do Brasil tem a versão Type R Que é a versão mais top que tem do Civic Que é a que bate de frente com os outros esportivos de frente Mesmo assim, consegue aguentar Mas como se não bastasse isso Eles acabaram de lançar uma versão limitada Limited Edition, né Vamos falar o simples Eles lançaram uma versão melhorada do Type R Só vai ser lançada na Europa Não vai vir pro Brasil Nem pra América do Norte Vai ficar só na Europa E eu vou contar alguns detalhes do que Como eles conseguiram melhorar um carro Que já era muito bom Só pra critério de comparação, tá A versão já original do Civic SI Aqui no Brasil Ela vem com 208 cavalos E 26,5 kg de torque A versão do Type R Já vai para 310 cavalos Com motor 2.0 turbo E vai para 40,8 kg de torque É muita diferença O meu carro, por exemplo O meu Jetta Ele tem 42 kg de torque Mas ele tá todo mexido Então tem 1 kg Vai arredondando a mais de torque Mas tem 50 cavalos a menos E você tá falando de um carro manual Seis marchas Então o Civic, o Type R Já engole o meu Jetta fácil Nessa versão limitada Que eles fabricaram Não mudou muito a potência Subiu apenas de 310 para 320 cavalos E a potência de torque foi a mesma Mas eles conseguiram já entregar O torque em 2500 RPM Então quer dizer que lá na faixa baixa Você já vai estar tendo torque no máximo Então tipo, pra quem gosta de Civic E olha o que eu vou te falar, hein O negócio entre torque e Civic Na mesma frase é muito estranho O que realmente mudou Que você vai sentir a diferença Pelo menos que dizem os especialistas É que o carro conseguiu tirar muito peso Querendo aí 48 kg Faz diferença Pra quem gosta de um carro esportivo 48 kg Sabe como é difícil O problema é que eles tiraram O ar condicionado do carro Se fodeu Tá aqui no beleza Como vai vir pro Brasil Não faz tanta diferença Mas pô, você tá na Europa E pega um dia de calor Não fica tão confortável assim Você ficar sem ar condicionado E também tirar aquelas mantas Da parte sonora Pra não ficar entrando tanto som Pra dentro do carro Eles conseguiram tirar aquilo Pra diminuir o peso E acabou ficando um pouco Não tão confortável Dirigir o carro Mas é um carro esportivo Papel esportivo Onde você ganhou um torque antes O torque entra antes Já inteiro Você ganhou 10 cavalos a mais E ainda tirou 48 kg De dentro do carro Que vai ser bem legal E eles também se mantiveram Toda a parte de tecnologia De segurança E ainda assim O maravilhoso câmbio Seis marchas manual Que é muito difícil Ter carro manual hoje em dia Outra coisa que eles conseguiram Também diminuir o peso do carro Foram com as rodas Aro 20 BBS Elas são forjadas Então eles conseguiram Tirar um pouco de peso Dali também E ainda colocaram O pneu Michelin Cup 2 Que é um perfeito Para track day Você que entende um pouquinho Ou gosta de correr Track day Sabe que esse pneu É maravilhoso Para você dar uma acelerada E diminuir seu tempo Na pista Uma coisa que o Civic Sempre foi muito famoso É na curva Ele é um carro Muito bom de curva E o que eles fizeram Então com diferencial O autoblocante Que já vai ajudar Obviamente Você conseguir passar Toda essa potência Para ir a um carro leve Por chão Para você conseguir Um belo desempenho Faz diferença Sim Você ter chão O Jetta Por exemplo Que é o meu carro Eu perco muito Na arrancada Porque ele canta Muito pneu E o Jetta É um carro Péssimo de curva Então eu já coloquei Uma vez no track day Mas não foi bem Não gostei E não voltei mais Com ele Com o track day Eu vou para a corrida De track day Com o Jetta Coloco ele Para a exposição Fica lá quietinho Que é o lugar dele E como se não bastasse Os caras ainda me colocaram Um freio branco Isso no Type R No Civic SE A gente não vai ver isso E mesmo sem um câmbio manual Não automatizado da SG Por exemplo Que o câmbio da SG É muito melhor Não é tão legal Quanto o manual Mas é um câmbio muito melhor O carro não consegue fazer Isso O que a gente está falando De um Civic Galera Em 5.7 segundos O 0 a 100 Ele bate de frente Com o Renault Megane RS Troféu Para quem fica mais fácil E também bate de frente Com o Golf R Que é a versão Top do Golf também Que é depois do GTI O GTI concorre com o SI A versão R Compara com o Type R Do Civic Aí você fala Caraca Dub Mas mano Os caras diminuíram o peso Colocaram uma roda top Um freio top Um câmbio top Aumentaram a potência Diminuíram a faixa Onde entrega O torque completo Então o carro está top Tá Mas não é só isso Eles ainda lançaram Uma cor exclusiva Essa que vocês estão vendo Desde o início Que foi aparecendo os trechos Essa é a cor chamada De Yellow Sunlight Que é a luz do sol É maravilhosa É um opcional Não quer dizer que Essa versão limitada Só vai ter essa cor Mas cara Se você tem um carro Desse Com uma cor Que só tem nessa versão É muito top Imagina você dando um rolê Lá em Madrid Na Itália Em Portugal Sei lá Qualquer lugar da Europa Que você consiga dirigir Esse carro Com uma cor dessa Vai fazer muito sucesso Ainda mais num carro Que anda demais Turbão 2.0 Outros detalhes Que fazem o Type R Ser tão exclusivo É o Aerofólio Que não tem Aerofólio Mais bonito Do que os que eles fazem Para o Civic Porque o Mugen Cada um fala de um jeito Que veio aqui para o K20 É maravilhoso O que eles colocaram No Type R É mais maravilhoso ainda Acho que combina Muito com o carro Dá uma harmonia Sensacional E na parte de dentro Eles mantiveram Os detalhes vermelhos Banco concha Com detalhes vermelhos Painel com detalhe vermelho Que é uma marca registrada Já dos Type R Todos são assim E ainda também Estamos falando De um escapamento Com saída tripla Sim Tem praticamente Uma saída Para cada cilíndro É muito Mas Não sei se é tanto Questão de De performance Acho que Eles jogaram isso Aí mais para a estética E ficou bonito Eles acertaram muito bem Parabéns Lohonda Merece um like de tetra Mas como nem tudo são flores A má notícia Não significa só De não vir para o Brasil Essa versão Serão fabricadas Apenas 100 unidades Então se você está na Europa Já corre para poder garantir o seu Porque não vão ter Muitos por aí rodando E eu garanto Que se você comprar esse amarelo Você vai se apaixonar Será que alguém Vai ter grana suficiente Aqui no Brasil Para comprar um desse E mandar trazer para cá Ia ser Absurdamente Sensacional Eu ia fazer a questão Não importa onde o maluco Está no Brasil Ou na América do Sul Eu ia atrás dele Para poder gravar esse carro Para vocês E poder andar Porque Ah Type R é um sonho Quando eu viajei para os Estados Unidos Eu já ouvi vários Type R Lá é um pouco mais comum De se ter Obviamente essa versão não Mas A Type R comum É muito mais comum De se ter É um carro muito mais barato Do que Você comprar Super carros lá E você tem uma esportividade Com poder utilizar Na rua também E é Civic É Honda Não quebra nunca Também nos Estados Unidos Isso faz diferença Apesar de lá Os carros saírem todos Muito mais baratos E é isso aí galera Do sonho de um dia Poder andar no Type R E nunca conseguir andar Quem sabe na próxima viagem Para os Estados Unidos Eu não filme lá um para vocês Espero muito que vocês tenham gostado Dessa novidade da Honda Todos aí que estão assistindo São Honda Eles ou gostam da Honda É um carro que vai dar muito O que falar Eu quero muito ver esse carro Em Nürburgring Para poder ver o tempo dele Que vai ser icônico Provavelmente Honda é Honda Tomara que esse venha Mais girador do que O SI E é isso Ficamos por aqui Muito obrigado por me assistir Um beijo do Tetra Até o próximo vídeo E é nóis